A real história do dia 8 de março é totalmente marcada pela luta de mulheres, mulheres operárias que naquele momento batalhavam por direitos mais elementares, que eram o voto feminino, o sistema de produção que elas trabalhavam horas, 16 horas, em condições insalubres e exaustivas. Então hoje a data foi muito esvaziada do seu significado, por isso acho importante a gente relembrar alguns momentos históricos e importantes dessa luta. Falando nisso, acho importante ainda essa celebração, essa comemoração, porque traz à tona a discussão, traz uma lupa, um foco maior nessa questão durante este mês. Acho importante porque é recente a história da mulher ser incluída no mercado de trabalho. Quando a gente fala do mercado imobiliário, faz pouco menos de 65 anos que isso foi permitido no Brasil, a mulher poder trabalhar no mercado imobiliário. Então eu acho que esse mês de março é um mês importante que a gente acaba parando e trazendo discussões, acho que tem que ser cada vez mais produtivas e acabativas, no sentido de trazer soluções para que essa questão seja, eu não diria resolvida, mas que realmente haja o olhar atento da sociedade como um todo para a questão da diversidade de gênero. Trouxe aqui alguns dados da Datafolha, que foi levantado em 2019, mas eu sei que a Elisa tem dados bem fresquinhos sobre isso, depois eu vou pedir para ela compartilhar. Mas esse dado de 2019 diz que as mulheres falaram que nos últimos 12 meses 37% das brasileiras passaram por algum tipo de assédio e 42% dos casos de violência aconteceram no ambiente doméstico. Dessas mulheres que sofreram violência, 76% disseram que o agressor era alguém conhecido. E claro que sempre mulheres pretas e pardas são mais vítimas do que mulheres brancas e em geral as mulheres jovens sofrem mais do que mulheres mais velhas. Não só a violência é um problema sério, mas a desigualdade no mercado de trabalho em relação aos homens também. Então as mulheres no Brasil ganham cerca de 20% a menos do que os homens, de acordo com dados do IBGE. E agora nós vivemos um momento também bastante delicado da nossa história com a pandemia do novo coronavírus. A pandemia, eu digo que ela foi um acelerador de muitas mudanças, muitas tendências, muitas coisas foram obrigadas a acontecer, mas ela também foi um amplificador de vários problemas, uma lente de aumento em vários problemas. E com isso, a mulher que historicamente tem aquele papel de renunciar para estar no lar, o homem que provê e a mulher que cuida, as mulheres sentiram isso muito. Então no terceiro trimestre de 2020, do ano passado, foi uma baixa histórica desde o ano de 1990. Então no terceiro trimestre do ano passado, 45% das mulheres estavam no mercado de trabalho, o número mais baixo desde os anos 90, que foi de 44%. Então acho que são números bastante sérios, bastante significativos. Como sempre, o pai ajuda, eu acho isso muito engraçado, a gente tem que parar de falar isso, o pai é pai tanto quanto a mãe. E isso acho que ficou muito refletido na situação que a gente está vivendo hoje. Eu sou engenheira civil de formação, trabalhei numa construtora por mais de 20 anos, um mercado tipicamente masculino. Acho emblemático o meu início de carreira, porque eu sou de São Paulo e meu primeiro projeto foi uma construção de uma fábrica no interior do Ceará, no Nordeste. Então me trouxe vários desafios pessoais, não só por essa questão da diversidade em si, mas de me afastar de família, amigos, enfim, trabalhar numa cidade com uma cultura diferente, com tudo diferente. Então, num universo tipicamente masculino também, então eu era a única mulher do corpo técnico nessa planta. Então acho que me trouxe já uma primeira camada de casca que teve que ser formada ao longo dos anos para lidar com várias questões. Então acho que foi um projeto bem emblemático. Ao longo da carreira eu passei por algumas questões de sensação, de um certo desconforto de ser mulher. Em algumas ocasiões, inclusive, ignoradas em reuniões, simplesmente eram ignoradas, sendo inclusive a patente mais alta de representatividade da empresa na mesa. Então tive que me posicionar, acho que é um ponto que a mulher tem que fazer sempre, acho que ela acaba tendo que... Posicionar é a palavra, né? Se posicionar mais fortemente do que seria necessário talvez se a gente fosse homem. Eu acho que essa é uma luta diária da mulher. E aí quando eu entrei na faculdade, aos 18 anos, eu fui estagiar no escritório de interiores, com foco muito em hotelaria. Então sempre muito em obra, vistoriava obra, fazia vistoria de apartamento. E acabei me acostumando a ter muitos homens ao meu redor, né? Até que esse mundo de interiores, você dividia muito a presença feminina com o masculino. Mas quando você estava em obra mesmo, era 100% masculino. E eu sou, felizmente, eu nunca tive um assédio dentro de obra. Mas eu sei que isso não é uma realidade, mas eu nunca sofri esse tipo de assédio em obra. É o universo de economia, a gente vê que geralmente os economistas de destaque são homens. E para mim é um orgulho muito grande ser economista de um setor que tem aí majoritariamente homens. O setor da construção civil, o setor do mercado imobiliário. E o meu maior orgulho ainda é ser respeitada por todos, respeitada por todos eles e ser tratada de igual para igual com eles. Isso, assim, é um orgulho muito grande. E quando se trata especificamente do nosso setor, o mercado imobiliário cresceu muito com a ajuda das mulheres. Difícil imaginar que até 1958, somente homens podiam trabalhar como corretores de imóveis. Segundo pesquisa do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, a participação feminina cresceu 144% na última década. Isso representa mais de 30% do número de profissionais legalmente registrados. Quando eu vejo o futuro, acho que a pandemia trouxe uma piora para as mulheres. Acho que é isso. Quando a gente fala de uma forma, a mãe, a profissional, a mãe, acho que nessa época vem isso mais forte, a presença da mulher, o quão é importante a mulher dentro dessa gestão familiar, o gerir filhos, o gerir casa, o gerir a profissão, o trabalho, essa multifaceta que a mulher tem. Eu acho que com essa pandemia, isso se tornou cada vez mais tangível. Aos meus 24 anos, eu fui mãe, casei, fui mãe muito jovem, tinha acabado de terminar a faculdade. Então, foi naquele meio de terminar a faculdade e ter o meu primeiro filho. E hoje eu tenho dois filhos, um filho de 15, outro de 12. E eu fui mãe naquela época muito jovem e ia muito em obra. Então, eu tirei uma licença de dois meses, que na época era super... Imagina, você tira dois meses de licença. Hoje, a maioria das mães que trabalham fora se tornou um pouco mais normal, não que seja normal. Vamos falar, normalizou algo que não é o ideal. Então, eu fiquei dois meses em casa, montei um escritório dentro de casa, continuei trabalhando com meu filho pequeno, recém-casada. E depois de dois meses, eu voltei para a empresa, tocava a obra. E eu me vi em situações de levar meu filho no carro com a minha ajudante para eu não deixar de dar o aleitamento. Então, eu conseguia amamentá-lo até os seis meses de vida. Então, trabalhando, amamentando, carregava, deixava... Eu tinha parente que morava aqui perto do escritório, deixava ele lá, para eu dar tempo de, a cada três horas, amamentar. E eu brinco hoje que, se eu fosse mãe, hoje, acho que eu não daria conta de fazer o que eu fiz naquela época. Eu tenho um filho que tem sete anos. Então, em pleno momento de alfabetização e início na escola de ensino fundamental, e isso foi, assim, exaustivo demais. E eu tive que me dividir loucamente, mesmo tendo suporte em casa. Foi uma batalha muito grande, onde eu tive o meu maior momento de empatia com essa dificuldade que as mulheres têm de dupla jornada, de uma responsabilidade maior com os filhos. Então, eu acho que esse momento mais recente foi onde eu me senti realmente nessa situação de ser uma mulher e de ter mais responsabilidades e de se sentir mais sobrecarregada, né? A gente fala hoje de um retrocesso de 30 anos e a minha palestra que eu fiz para o TEDx, eu abro falando isso. A minha provocação é, alguma vez eu já teve que escolher entre carreira ou vida pessoal? É o pior número em 30 anos. E muitas mulheres estão tendo que fazer essa escolha hoje, porque não conseguem, simplesmente não conseguem dar conta da administração da família, das crianças, do lar, de toda estrutura que tem familiar que recai, sim, sobre a mulher, tá? Você é homem que contribui, que bom que você já despertou para isso, mas você é exceção. Então, é por isso que a gente tem que trazer os homens para a conversa, porque eles têm que entender que essa é uma problemática que existe, que precisa ser visibilizada, porque hoje essa multijornada feminina, que não é mais tripla, é múltipla, ela ainda é invisibilizada e não remunerada. Então, a gente só consegue trazer isso para a luz, para a luz da consciência, para a luz do debate, como todo mundo está no palco da conversa. E aí, um outro momento que me marcou, então, a isso, né? A parte, a ser mulher, ser uma coisa diferente. Eu, muito jovem, com 30 anos, eu, na época, o presidente da empresa onde eu trabalhava me chamou e falou, olha, eu gostaria de promover você a diretora da empresa. E aquilo foi um baque para mim, né? Não era uma coisa nem que eu estava buscando, nem que eu estava esperando. E eu levei um susto, né? Eu falei, mas eu sou muito jovem para isso, né? Ele falou, não tem problema, você tem potencial, tem capacidade, e isso não me assustou. E aí, eu mesma olhei para ele e falei assim, mas é uma diretoria só de homens e eu sou mulher. E aí, ele olhou para mim e falou assim, isso é bobagem, eu preciso de mulheres na diretoria. Então, assim, isso, para mim, foi um, assim, como eu falo, que eu me sinto uma mulher de sorte, né? Porque, por ter encontrado pessoas assim, só que isso, por algum momento, me fez também postergar reflexões de coisas que acontecem com a maioria das mulheres, né? Diferente do que aconteceu comigo. Eu nasci num meio de obra, né? Então, quando eu nasci, o meu pai Antônio já tinha, estava começando a construtora, hoje não somos mais construtora, somos incorporadora pura, mas fomos por muitos anos. Então, eu cresci dentro de obra, literalmente, ia para a obra aos finais de semana com o meu pai, né? Naquela época, ainda a gente conseguia entrar com criança na obra. Então, quando a gente fala que normaliza uma situação no meio masculino, e é verdade, a gente normaliza. Então, para mim, eu cresci nesse meio. Então, sempre foi muito normal eu estar no meio de muitos homens, né? No meio da construção, hoje ainda a maioria é homem, são homens, né? Já tem alguns papéis femininos dentro de obras, mas muito pequeno, muito tímido ainda. Então, a gente acaba normalizando mesmo, né? E a gente já tem hoje inúmeros dados, a gente está falando aqui de uma empresa de inteligência, a gente tem inúmeros dados que mostram que a presença feminina não só aumenta na questão do lucro, mas também aumenta na questão da criatividade e inovação, porque a gente sabe que empresas que possuem mais diversidade de gênero são até seis vezes mais criativas e inovadoras. Quando a gente fala de setor imobiliário, o fator inovação e criatividade é combustível para a mudança. Se você for ver na construção civil, a gente tem ótimos exemplos de mulheres que hoje trabalham como pedreiras. A gente tem exemplos de mulheres que são pedreiras de acabamento e que são referências, porque elas fazem tudo com mais jeitinho, com mais cuidado, com mais carinho. É o que nós falamos, né? É do amor que se coloca. Então, isso é um orgulho ver a mulher chegando em qualquer posição. É um orgulho, é uma inspiração para todas, não só para as mulheres. Quando a gente vê as mulheres alcançando, por certo, não foi fácil. Por certo, teve luta, teve determinação e teve sonho, teve força de vontade, mas chegaram. Então, eu acho que isso tudo precisa ser mostrado, não precisa ser valorizado, né? E é muito positivo. Eu acho que a Brain fazendo o seu papel também, né? 61% da nossa equipe é composta por mulheres, não é, Brain? E 53% dos nossos cargos de liderança são ocupados por mulheres também. Eu andei fazendo uma pesquisa rápida em torno de 25% dos cargos, no Brasil, 25% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres, 75% são ocupados por homens. E quando a gente fala de CEOs, de presidentes, a gente tem 12% que são ocupados por mulheres. Então, ainda é um número muito baixo, mas o que se percebe é que em empresas onde a CEO é mulher, onde a presidente é mulher, essa proporção tende a melhorar muito nos cargos de liderança também. Eu acho que isso é um ponto bem importante para a gente, de novo, perceber o ambiente em que a gente está vivendo, olhar e começar sempre dentro de casa. A gente tem que agradecer muito os exemplos positivos que nós temos de outras mulheres que nos antecederam e que continuam aí mostrando a sua força, a sua competência. Mulheres que devem ser referências não só para outras mulheres, mas elas devem ser referências para todos, homens, mulheres, jovens, crianças, por todo o trabalho que desenvolvem, mesmo diante de dificuldades, por tudo que elas fazem para se desenvolver, para conquistar o espaço. Então, por isso que eu acho que essa data precisa ser lembrada para valorizar esse trabalho que já foi feito, esse trabalho por tudo que se ganhou, por tudo que se foi conquistado, porque tudo que foi conquistado foi aí com muita determinação para que isso continue demonstrando aí essa força e esse poder das mulheres independente do universo em que elas estejam inseridas. Então, é isso. Acho que a gente tem que criar uma musculatura. A palavra é essa, não tem outra. É musculação mesmo. Tem que criar uma musculatura porque você vai encontrar barreiras de diversas formas, desde as barreiras para as flores, para as mulheres, até as barreiras para as empresas e para o setor. Mas quando você enxerga que é uma causa que faz sentido, que você tem o lugar de fala, que é o lugar que te representa, você precisa falar. Você precisa assumir isso. Você precisa realmente vestir essa posição e mostrar para as outras mulheres que ainda não despertaram para a causa o quanto isso vai fazer a diferença não só para mim, não só para vocês, mas para todo o nosso setor e para a nossa sociedade. Porque a gente fica apontando muito o dedo, né? Ah, mas isso não está acontecendo. Ah, mas isso está errado. Mas a gente olha para dentro de casa, a gente não faz isso nem na própria casa. Então, no ambiente de liderança, que é um assunto que eu gosto muito, dou aula e falo muito sobre, a gente precisa partir da nossa atitude, daquilo que a gente faz. E isso é o que eu tenho feito. Eu parto da minha atitude, do que eu faço, das mudanças que eu quero trazer para o setor, das conversas que eu quero que o setor tenha. e fico muito feliz da Bianca estar aqui. Porque eu já estive conversando com o Antônio há um tempo atrás e essa conversa, para mim, está hoje com a Bianca, ela deu fruto, sabe? Ela evoluiu. Então, são sementes que a gente planta, a gente vai colher lá na frente. Mas a gente tem que ter paciência de saber que a mudança não é uma virada de chave. A mudança é um processo contínuo e estabelecer, dentro desse processo contínuo, qual que é o nosso papel, qual que é o nosso lugar. Tchau, tchau.